Eu vou peçar o nosso alto do voto, senhores e senhores, o nosso alto do voto é inspirado nas histórias que ouvimos de nossos avóis, de nossos pais, que assim sucessivamente eles andam vivando a uma jovem bonita, despreparada e despedida na Avenida do Rio, fazendo seus serviços diários nos enviando de toda a cabeça do interior faz, lavar as suas filhas, lavar as roupas, ou tratar os feitos de seu pai dentro de sua espessaria, mas há um perigo, há um perigo voltando pra perto, com esse mundo Eu vou peçar o nosso alto do rio, quando a jovem bonita está de saída o José Doutor das Águas recebe lá do fundo do rio e veio em forma de um homem, outro vestido de branco, muito aberto por final E em seguida, desaparecer com ela, do fundo do rio Muitas histórias contam, e algumas voltas, enlutadas como os que envolvidaram, como o braço da mão do camarão O traição tem a mesma sorte Permanece nos perigos do seu, quando a jovem da Águas para sempre E ele entrado em galera, com correndo ao item número 8 O menor, o alto do bordo, o segundo gol da Itáguas vai começar! Ó, o alto do bordo, o alto do bordo, o alto do bordo, o alto do bordo, o alto do cedo Ó, aqui vezes o cedo E hoje o que é velho, a chegada e o que eu vejo E hoje o que é velho, o que é velho, o que é velho Olha essa galera E vem abrindo o ar de chão, o coração seja lá E vem abrindo o ar de chão, o coração seja lá E hoje o que é velho, o que é velho O que é velho, o que é velho, o que é velho O que é velho, o que é velho E hoje o que é velho, o que é velho Música É um abraço, é um abraço, é um abraço, e você é o nosso amor. Não tem muito olhar, como vem a acontecer E a chama de abu A mulher, a mulher pastinha Não tem forma, mas vamos lá Não tem todas as minhas Mulher que jogou e até a luta Música 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 Música